Na cidade de Águas Formosas, a Polícia Civil investiga um homem de 63 anos pela suspeita de cometer o crime de importunação sexual. Segundo as investigações da polícia, o suspeito é professor e o delegado de Polícia Civil, Lucas Damas, gravou um vídeo. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Águas Formosas, cumpriu, na data de hoje, 14 de dezembro, no período da manhã, mandado de prisão preventiva decretado em desfavor de docente da região que leciona para adolescentes. A investigação versa sobre crimes de importunação sexual praticados contra alunos deste docente. A autoridade policial formulou o pedido de prisão preventiva por ser imprescindível para o deslinde das investigações, havendo concordância do Ministério Público e, consequentemente, a decretação da prisão pelo Poder Judiciário. O cumprimento desta medida cautelar serve para reafirmar o compromisso da Polícia Civil como Polícia Cidadã por Excelência na proteção do interesse de vulneráveis da região, em especial as crianças e adolescentes que aqui residem.